Porra, é Davis? É você? Quer dizer? Eu pedi que fosse alguém chegando Olha, eu vendo o cara aqui Pega um negócio Jogando granada de luxo Tem placa? Não, tem placa Isso na água Você tá perdendo terreno Soldado inimigo chegando Em cima Tem muita gente aí? Salvos na área Olha aí, bai Porra, eu preciso de munição de médio calibre O cara me dá o seu nome do prédio Não Tem nada Pra cá, pô Tem aqui, ó Médio calibre aqui, ó Eita porra, vou morrer Bravou ali as costas do homem ali, né? Do bar É, pô Olha os caras lá Vem lá O que que não fez? Não, não sai Põe aqui É, pô Que coisa Tem que entrar Que coisa volta caralho, olha tem um aqui, só a frente olha, tem um aqui, só a frente olha, olha, olha tem um cara que pulou pra cima eu vi falou, ali olha, pulou olha, pulou só caiu ele ou não? deixa, deixa deixa, deixa deixa puta de arma tem até que pular um muro ai deixa ele caralho, um rato tem um rato tem um rato tem um rato tem um rato teree o que que a litora tem um rato no rato Eu vou tripular, hein? Você tá entrando no transporte, viu? Bora, 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 usa! Nossa! Fuiu, mano! Calma aí, cara! Tá com máscara ou não tá máscara? Ah, tem outro! Usa, vou ligar! Deixa eu fechar mais, deixa eu fechar mais! Aí, ó! Aí! Só tem mais de você! Só tem mais de você! Vai, vampira! Tô pulando o bico do coisito! Sim! Jogou pra baralho, jogou pra baralho! Tô pulando o bichão aí! Tô pulando o bichão aí! Tô pulando essa noite, tem camarada! Caralho! Pra mim, pra mim, tô fazendo uma perdida! Lá atrás, caí três vezes! Caí duas vezes, porra! Eu trezei e tava montado, velho! Tô falando pra vocês que ele bateu no cara! Não, porra! É que eu tô contentado, caralho! Tô vendo! Tô pulando o bichão aí, porra! Pode, quebra-placa! É que eu tava com o outro lado, cara! Tô tentando ouvir o cara, ó! É aí, cobra ali, ó! Como diz o Knight, né? Tem líder? Tem líder! Vamos pra Knight! Mochilinha! Tô pulando!